Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos contos das mil e uma noites, com adaptação livre minha. Capítulo 7 O tempo foi passando e um belo dia Aladim estava andando na rua e ouviu o pregoeiro oficial do sultão do reino gritando na praça. Cidadãos, comerciantes, por ordem do vosso amo e senhor, o sultão, todos devem fechar as suas lojas e voltar para as suas casas, que devem ficar com as portas e janelas fechadas. Porque a maravilhosa, a jovem princesa, a mais bela filha do glorioso sultão, vai passar por aqui a caminho de uma viagem. Aqueles que ousarem desobedecer as ordens do sultão, serão condenados à foqueira ou à forca. Naquela época, era proibido ver a princesa. Mas, escutando essa proclamação, Aladim sentiu um desejo irresistível de ver a princesa, para ver se ela era tão bela assim. Então, ao invés de ir para casa, ele se escondeu atrás de uma tenda, e ele pôde ver a princesa passar, junto com as suas amas e os seus eunucos. No começo da noite, que estava em Luarada, Aladim pôde ver, junto com o secto de amas e de eunucos, a princesa passar. Naquele momento, Aladim ficou hipnotizado pela beleza da princesa. A paixão era tanta, que naquela noite ele não dormiu. Não comeu. No dia seguinte, perdeu completamente o apetite. E na noite seguinte, o sono. Emagreceu. Empalideceu. A sua mãe ficou preocupada, mas ele explicou. Eu não estou doente não, mãe. Mas eu nunca mais vou ser eu mesmo, enquanto eu não pedir a mão da princesa em casamento. Você ficou louco, meu filho. Olha a nossa condição, nós somos cidadãos modestos. Eles são reis. Você não sabe mesmo, nem como fazer o seu pedido chegar até o rei. Mas mãe, quem é que podia levar o pedido para o rei, se não você? A mãe de Aladim então começou a chorar. Ela disse que isso ela não conseguiria fazer. A mãe de Aladim então começou a chorar. E aí